E aí ninjas incríveis! Mas eles estão dormindo! Ah, perdão! Pessoal, é o aniversário da Peyton e do Paxton hoje! Temos a surpresa mais épica de todas! Mas eles estão dormindo! Então vamos acordá-los! É, vamos! Olha só, esse é o quarto do Paxton! E esse é o quarto da Peyton! Temos que ficar super quietos! Você está pronto? Eu não posso acreditar que é o aniversário deles hoje! Eles vão ficar tão felizes! Bom dia, Peyton! Bom dia, Peyton! Feliz aniversário! Parabéns pra você! Peyton, temos uma surpresa incrível pra você! Então vai pegar suas roupas e se arrume! Nós vamos acordar o Paxton! Ok! Ok! Certo, pessoal! Esse é o quarto do Paxton! Você está pronto pra acordá-lo? Sim, vamos lá! Quietinho! Feliz aniversário, Paxton! Feliz aniversário, Paxton! É! Bom dia, Paxton! Temos uma surpresa incrível pra você! Então vai se arrumar, ok? Sim, você tem que se arrumar, porque você não vai querer perder isso! Pessoal, vocês fiquem atentos também! Você não vai querer perder a nossa surpresa de aniversário! Vamos lá! Vamos esperar você lá fora! Vem, Peyton! Vamos, Paxton! Vai ficar atrás! Vai ficar atrás! Ok, vamos lá! Vamos, pessoal! Venham também! Ok, pessoal! Estamos dirigindo pra festa surpresa de aniversário do Paxton e da Peyton! Eu sou o pai deles e ela é a mãe deles! Toda a família teve que entrar nessa porque vai ser épico! Vocês não vão acreditar! Então, Paxton e Peyton, vocês querem adivinhar qual a surpresa de aniversário de vocês? Não faço a menor ideia! Não fazem ideia? Vamos lá, Peyton! É hora de ir! Tudo bem, pessoal! Estamos aqui! Estou bem animado! Isso vai ser incrível! Está chovendo hoje! Espero que isso não cause nenhum problema! Vocês estão prontos? Sim! Vamos lá! Pronta? Por aqui! Ah, a grama deve estar molhada! Gire! 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 Você tá pronta? E gire! Vai, entra! O banheiro fica bem aqui! E é o feminino, então... Boa sorte, Peyton! Você acha que ela vai ficar bem? Onde eu tô? Onde eu tô? Está bem? Oi? Peyton, você não precisa usar a venda nos olhos no banheiro. Você está bem? Ah, tá bom! Pronta? Não, eu levo ele! Ok, leve o Paxon para o banheiro masculino e... Você não precisa ficar usando a venda lá, ok? Tá, rápido! Não, não gire ele! Leve ele ao banheiro! Vamos lá! Não, você não vai colocar ele no banheiro feminino! Ok, pessoal! Estamos indo para a primeira surpresa deles agora! Isso mesmo! Eu disse primeira surpresa! Algum último palpite do que seja? Não! Cheira a cachorro molhado! Tem os olhos vendados! Eu ouvi dizer que estamos em um jogo de basquete, então... Não! Ok, se você ainda não adivinhou, essa é a primeira surpresa deles! Vamos mostrar a vocês primeiro! Tá bom! Vocês estão prontos para isso? Sim! Ok, tragam a peitão para cá! Vamos tirar as vendas juntos! Esperem até o de ser para tirar! Ei, espera! Isso parece... O que você acha que é esse som? Aviões! Aviões? Ok! Três! Dois! Um! Tire! É o tipo de avião! É! Vamos em um jato! É! Vem, vamos lá! Estamos com um jato! Rápido, quero ver quem entra primeiro! Não! Eu vou primeiro! Ok! Calma aí! Eu nasci para isso! Eu também nasci para isso! O quê? Uau! Olha só essa cabine! Para onde vamos? Eu não sei! Vamos! Vamos nessa! Certo, crianças! Nós estamos decolando! Decolando? É bem rápido! É mesmo! Vamos nessa! Estamos indo! Vamos lá! Já decolamos! Uau! Estamos voando! Estamos voando! Isso é demais! Banana! Banana! Ok, Bryton! Pegue os paraquedas! Ok! Espere! O quê? Vamos fazer paraquedismo! Nunca pulei de paraquedas! Vamos fazer paraquedismo! Dismo! Vou pular de paraquedas! Popular do avião! Não vamos! Não vamos? Não! Você já pulou aqui antes? Não! Espera! Nós podemos fazer isso? O quê? Eu não consigo te ouvir! Estamos autorizados? Sim! Porque estamos indo para Nova Zelândia! Não! Não estamos! Por que não? Peguei uma viagem de avião de duas horas! Chegamos! Uhul! Pessoal, isso é incrível! Uhul! Pra onde vamos? Algum lugar? Incrível! Isso é incrível! Vamos! 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 Pessoal, vocês têm que colocar isso de volta, porque a próxima... A próxima surpresa está vindo! É! É! Ok, você não consegue ver nada, né? Sim! Eu consigo! Ok, vamos! Pera! Vamos! Algum último palpite sobre onde estamos? Pra onde vamos? O que vocês acham? Eu acho que é para o Arizona! Você acha que é o Arizona? Pode ser nevada? Você acha que é nevada? Tem outra surpresa! Não sei mais o que esperar! Calma, calma! Ok! Isso é uma limusine? Dá pra ver? Ok, tirei suas faixas! Já pode tirar! É uma limusine! Essa é uma limusine! Essa é a limusine mais alta que eu já vi! É enorme! É uns nove metros! Legal! Isso é tão legal! Vamos por aqui, pessoal! Vai, Pei! Tá bom! Vamos lá, pessoal! Por que estão os vendados agora? Hora de entrar! Eles estão entrando em um carro com as alhas vendadas! Eles já sabem que é uma limusine! Não, é um barco, tá? Deixa eles entrarem! Entrem na limusine! É bem fresquinho! Eu entrando nela! Eu sempre sento na frente! Quem é? Sou eu! Não! Ai, minha cabeça! Eu estou tirando a venda! Por que fez isso? Três, dois, um! Surpresa! Seus amigos! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Essa não é a última surpresa! Sim, não é! Vocês ficaram surpresos? Sim! Bem, primeiro fomos em um chato particular! Segundo, entramos em uma limusine! Terceiro, nossos amigos estavam aqui! Então agora, o que vai ser? O que vem a seguir? Temos assentos deste lado, onde vocês estão agora sentados bem aqui! São pessoas bonitas! Tem uma TV bem ali! Ah, é? Sério? TV e outra TV em cima! O que está ficando cada vez melhor! E conseguimos algumas bebidas! Alguém quer uma água? Toma aqui! Você quer um copo? Toma um copo! Eu digo disco, você diz teca! Disco! Teca! Teca! Disco! Teca! Disco! Teca! 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 É! Ponham à venda, crianças! Estamos prestes a sair da limusine! E... Tem uma surpresa! Não pode olhar pela janela! Outra surpresa! Vamos! Ok, vamos sair! Vamos, pessoal! O Texel está vendado! Cuidado! Cobre aí! Vou ajudar! Vem por aqui! Acho que eu já sei! Fiquem do lado um com o outro! Ok! Então fala, vai! Acho que os dois descobriram! Vamos ver se eles sabem! No 3, digam onde vocês acham que estamos! 1, 2, 3! Inglaterra! Inglaterra! Califórnia! Isso aí! É! O Kaysom nunca veio! Vem pra cá, Kaysom! O que quer dizer? Nunca estive aqui! É, isso mesmo! Essa é a primeira vez do Kaysom na Disneylândia! Mas essa não é a última surpresa! Temos mais uma surpresa épica! Acho que é tipo a surpresa mais incrível! Essa é a melhor! Vamos lá! Prontos? Já! Uhul! Tinha, Tinha, tinha! Ok, pessoal, vocês estão prontos para a sua próxima surpresa? Sim! Ok, sua próxima surpresa é o VIP, que significa que você é importante como pessoa. Então isso significa que não temos que esperar em nenhuma fila? Eu estou indo para o meu primeiro passeio na Disney. É a Bruna... Montanha do Trovão! Eu estou muito animado, você também? Vamos nessa! Hoje é meu aniversário, é o meu primeiro passeio na Disneylandia. Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos para cima! Vamos para cima! Estou muito animado! Vamos! Que isso? Como está aí? Levante as mãos! Levante as mãos! Vamos! Vamos! Vamos para cima! Como foi o seu primeiro brinquedo da Disneylandia, Kaysom? Bom! Bom? Eu achei incrível! Tudo bem, Vitor e Paxton, como vocês acham que foram as surpresas até agora? De verdade, eu não sabia que estávamos vindo para a Califórnia. No começo, eu pensei que seria apenas uma outra festa. Então é melhor do que você esperava? Sim! Sim! Primeiro, tiramos a venda e estávamos em um jato particular. E segundo, tiramos a venda e tinha uma limusine. E então, em terceiro, tiramos nossas vendas e nossos amigos estavam na limusine. E então, em quarto, estamos na Disneylandia! E teremos, teremos um ótimo dia e ainda não acabou. Então, quem está pronto para uma festa? Estou animado para ver quem vai ficar encharcado. É, vocês vão ficar molhados. Me disseram que não molhava. Você está animado, Kaysom? Isso aí! Você está pronto, cara? Até depois, Kaysom! É agora! É assustador agora! Uh-oh! Estamos... Estamos em um tronco! Uh! Olha quem está sentado um do lado do outro! Jazz e Ash, sorriam! Tchau, Kaysom! Ah, vamos lá, Kaysom! Montanha Splash, baby! Uh! Vai, Kaysom! Que encharcado naquele túnel! Olha só! Enolhei todo! Estou tão animado! Olha só! É enorme! Estamos no Star... Quais? Blaine de... Ah, ah, ah! É a Millennium Falcon! Piu, 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 piu! Isso! Eu vou ser o robô! Eu sou o atirador! Uhul! Eu quero ser o robô! Estamos na cabine da Millennium Falcon! Nós temos... Temos que aprender a pilotar! O que vamos fazer? Uhul! Eu sou um atirador, então estou atirando os mísseis! E agora, pessoal? Não aperte o botão vermelho! Nunca! Oh, ela está voando! Realmente funcionou! Oh! Isso é demais! Vai, vai! Oh! Está funcionando! Oh! Calma, está no ir! Velocidade da luz! Foi demais! Vamos! Como foi? Foi incrível! Ei, meninos! Onde estão indo? Ontem, almoço! Ei, Kenzo! O que está achando? Sim! Eu faço no filme carros! Uuuu! 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 Demais! Uau! Uau! Foi demais! Uuuu! Demais! Montanha espacial! Montanha espacial! Uuuu! Kenzo, você está animado para ir na montanha espacial? Vamos lá! Vamos lá! Uau! Uuuu! Foi demais! Já viu o que eu achei? O que achou? Bom, meu favorito foi esse! Oh, o seu favorito foi esse? Ah, ele gostou! Ele gostou da montanha espacial! Não é uma montanha espacial! É um hiperespaço! E... Vocês estão falando... Montanha espacial! Eu nem sei a diferença de ir para espaço para espaço normal! Eu fico tipo... Yeah, baby! Ah! Ah! Legal! Ali está os guardiões da galáxia! Uuuu! Uuuu! Esse vai ser o passeio mais louco que já fizemos! Como foi? Isso foi incrível! Uuuu! 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 Muito obrigada, pessoal, por se juntarem à nossa festa de aniversário surpresa! Foi uma surpresa muito épica! Eu não tinha ideia de que íamos fazer isso! Foi bem divertido! E a Disney Land é... Incrível! Essa é a melhor festa surpresa de todas! Uuuu! É! Obrigada por ser incrível! Tchau! E aí, ninjas incríveis! Hoje estamos fazendo o desafio final de meninos contra meninas! Gêmeos contra gêmeos! O desafio da piscina! Sim! Vai ser tão incrível! Você está pronto, Paxton? Sim! Eu definitivamente vou ganhar! Sem chance, as meninas vão ganhar! Uuuu! Isso vai ser uma luta épica! Vamos lá! Vamos lá! Uuuu! A primeira coisa que eles precisam fazer é pular na água e escalar a parede de pedra! Depois de passarem o bastão, eles devem atravessar a piscina apenas usando boias! Depois de passarem o bastão, eles devem descer a laje do tronco da árvore! Uuuu! E a próxima pessoa terá que subir a corda! Por último, mas certamente não menos importante, eles têm que pular 16 pés na piscina profunda! E você sabe que será uma competição incrível, porque o perdedor tem que servir ao vencedor, ao gudão doce na jacuzzi! Ah, sim! Vamos lá! Uuuu! Meninos, vocês estão prontos? Sim! Meninos, vocês estão prontas? Sim! Vamos lá! Sim! Vamos, Paxton! Vamos! Vamos, Paxton! Vamos, Paxton! Vamos! Vamos, Paxton! Você consegue! Iiii! Os meninos vão ganhar! Eu sento um pouco de medo, como se todos estivessem aqui, como se todos os meninos estivessem aqui! Quer não ser? Vamos, Paxton! Vamos, Paxton! Vamos, Paxton! Vamos, Paxton! Não! 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 Não foi de propósito! 3, 2, 1, 2, 1... Vai, Paxton! Você consegue! Vamos, Paxton! Vamos, Paxton! Você consegue! Eu consigo! Super longo! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! 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 Pega, vai, vai! Vamos lá, vamos! Vamos! Vai, corre! Deixa comigo! Pessoal, a gente tá queimando! Pessoal, a gente tá queimando! Pessoal, a gente tá queimando! Então, foram... Os meninos! E aí, meninos, como vocês se sentem sobre sua vitória? Incrível! É óbvio que os meninos são mais fortes que as meninas! Na verdade, na verdade, os meninos não são mais fortes que as meninas, porque eu fiz a parte mais difícil que o Paxton não consegue! A verdade é revelada! Ótimo! Tudo bem, Mordomates! Mas primeiro, vamos fazer uma festa de aniversário incrível! Vamos lá, pessoal! Vamos lá, pessoal! Tem um peixinho na piscina! Tem um peixinho na piscina! Consegui! Ah! Fui vando! Uhul! Oh! Assim que acender a vela, vamos começar a cantar. Mãe, pinça que tem fogo! Todo mundo olha pra mim e diz xis! Vamos cantar os parabéns ao estilo ninja kids! Estilo ninja kids! 4, 5, 6, 7, 8! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns, querido Paxon Payton! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Pessoal, olha pro meu bolo! Um super pedaço! Eu quero algodão doce! Não sei porque eu estou servindo, nem isso eles podem fazer! É! Meninos, calma! Então, os meninos podem ter vencido este, mas nós vamos vencer o próximo! Como se isso fosse acontecer! Paxon, você sabia que Raya lambeu isso? Esta foi uma incrível festa de aniversário! É, eu mal vou esperar pelo próximo desafio de Meninos contra a Bedeira! Sim! Obrigado por ser minha amiga! Hoje, meus gêmeos Paxon e Payton completam 15 anos! E nós estamos dando a eles um aniversário fantástico! É em ordem alfabética! Tem paraolhos vendados? E balões! Sim! Isso vai ser épico! Você é, provavelmente? Sim! Sim, provavelmente! E bolo e palhaço com bolo! Sim! Adoro palhaços! Vendas fora, é a hora da próxima letra! E vai! Mergulhando na piscina! Não, isso não é uma surpresa de aniversário para nós! Eu não quero entrar! Vocês precisam é o D! Essa é a sua surpresa! Mas não gostamos! Surpresa em ordem alfabética! Surpresas devem ser boas! Nós não gostamos disso! Que tal se a gente empurrar você? Não, 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 não! Não, 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 não! Vai! É uma boa surpresa de aniversário! Sim! Isso não deveria acontecer! Papai derrou com B! Isso foi muito melhor! Sua vez! Não, não, não! Eu preciso me preparar para o I! Próxima letra! Próxima letra! Ah, poxa! É melhor conseguir uma boa gorjeta por isso! Sim, eu sei! Venda para os olhos para H! Sorvete? Isso aí! H é para rede! Assim que você estiver lá, você receberá um I para sorvete! Tudo bem! O quê? Ah! Eu não consigo pular! Quase! Quase não conta! Vamos, você consegue! Eu acredito em você! E agora você pega esse sorvete! Uau! Enquanto assiste a um show de malabarismo! Oh, isso é tão legal! Quero ser capaz de fazer isso! Pessoal, está quase na hora de ir! K é para a chave! Desculpa para que serve assim que terminar o sorvete! Eu sei! Peyton e Paxson tiveram algumas surpresas de aniversário incríveis até agora, mas você nunca vai adivinhar o que sua chave misteriosa irá desbloquear! Essas surpresas ficam cada vez mais malucas! É hora de tirar as vendas e descobrir para onde vai a chave! Estamos no novíssimo parque de ação Ninja Kids! Já está pronto? Ainda nem está pronto, mas temos uma surpresa especial lá dentro! Eu quero abrir! Ok, espere! Você tem que colocar suas vendas para os olhos para o L! L? O que poderia ser L? Peyton! Cuidado! Você deveria me ajudar! Tirem as vendas! Olhos para frente! Não olhe para trás ainda! Enquanto construímos o parque de ação Ninja Kids aqui em South Jordan, Utah, escondemos esse pequeno segredo de vocês! É um labirinto de laser! Uau! É engraçado! É! Peyton, seu tempo é de 110 segundos! Quê? Posso tentar de novo? Vou ver se é Peyton, com certeza! Vamos, Paxton! Uau! Isso aí! 28 segundos! Ah, estava indo tão bem! Ashley saindo para o novo recorde! E ele não conseguiu daquela vez! Você ainda nem superou o tempo de Paxton! 22 segundos! Vamos lá! O novo recorde! Esse foi legal! O novo recorde de laser foi muito divertido! Agora estou pronta para o Eni! Você tem que escolher um! Esse aqui! Filme! Há mais uma surpresa quando você chegar aqui! Bivoca! Bivoca! Quieto! Uau! 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 Está surpresa? Está muito surpresa! E vai lá para o filme! E o Eni lá para o quê? Uau! A Eni para jogos noturnos! Uhul! Estamos brincando de infecção! O jogo começa agora! Estou infectado! Ele está com... Não! Estou aqui! Desculpe! Tenho muitas delas! Estou passeando! Até agora está indo bem! Cuidado nela! Eu a peguei! Chegando pega-pega! Pegaram a Jazzy! Eu estou descongelando! Vocês estão congelados? Eu estou descongelado! Eu adoro jogos noturnos! Isso é tão divertido! Eu pego vocês! Esta me tirou daqui! Gato e rato! Vensejar com os amigos foi muito divertido! Paxton e Peyton não tem ideia das surpresas malucas de aniversário que reservamos para o segundo dia! Assista até o final e comente qual a surpresa maluca que você mais gostou! Nós adoramos andar assim em família! Vocês se divertiram com o... Sim! Adivinha o que é P? Parque! P não é para o parque! Vamos levar vocês para voar... De parapente! O quê? Sério? É sério! Mas temos que ir agora! Tudo bem! Asson também pode ir! Vamos lá! Isso é loucura! Veja todos esses parapentes! Vocês estão prontos para isso? Sim! Estou muito animado! E Peyton está prestes a adequar! Perce vai primeiro! Essa asa nunca teve no ar antes! Nunca! Oh! Agora está sempre testado! Disseram que os ventos vão aumentar, por isso vocês têm que levantar voo agora! Você provavelmente deveria ter perguntado isso antes, mas qual é o risco disso? Quão seguro é isso? Eu nunca uso a palavra S! Espera! Ele acabou de dizer que não usa a palavra S como em segurança? Não! Eu estou começando a não gostar disso! Uau! Peyton está indo! Isso aconteceu tão rápido! Peyton ficou no ar por cerca de um segundo! Isso é loucura! Sim! Estamos no ar! Isso é tão legal! Vamos lado a lado! Acho que é feio! Ellie também está fazendo isso! Eu esqueci disso! Ah, sim! Esqueço a minha esposa! Isso foi um pouco assustador! Eu realmente espero que o pouso seja mais suave do que a decolagem! Oi, querido! Oi! Estou ligando para o Bryton! Ele está na Austrália! Oi, Bryton! Ei, como está indo? Eles estão praticando o parapente agora? Ei, 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 ei! Uau! Poxa! Cara! Uau! Eu quero fazer isso! Isso é loucura! Raspando suas nozes! Não coloque isso aí! Pedro está pousando agora! Ok, ela está segura no chão! Vocês gostaram da surpresa de aniversário do P? Ah, cara! Não chame assim! De qualquer forma, você está pronto para a surpresa de aniversário do Q? Sim! Estão animada! É hora de fazer o teste para obter sua licença de motorista! O quê? Mas eu nem estudei nada! Eu mal estudei! Apenas faça o seu melhor e não ultrapassei como o Ashton fez! Ei, não foi minha culpa, ok? Desligue a câmera! Estamos entusiasmados para dirigir, mas não sabíamos que faríamos o teste hoje! Paxton! Qual é a altura de Payton? 5, 4 com sapatos! Oh, o Paxton tem mais de 5, 6 com sapatos! Paxton, seu cabelo está tão bagunçado que parece que você está voando em uma pipa ou algo assim! É! Apesar de já ter carteira de motorista, entrar aqui ainda me dá um pouco de ansiedade! O quê que foi isso? Nada! Você sairá muito bem! Ashton, o que acontece se Paxton usar o livro dele? Eles vão dizer que está trapaceando e te excusarão por 30 dias! Eu me pergunto por que ele sabe disso tão bem! Eles chamaram meu número e eu tô com medo! Preparado? Sim! Os gêmeos estudaram muito para o teste de licença de motorista e Paxton... Passei! Mas infelizmente... Eu não passei! Paxton errou muitas perguntas e teve que fazer o teste uma segunda vez! Errei 11! Você não pode errar mais que 10! Viu? Foi um bom treino! Sim! Você passa da próxima vez, Paxton! Pelo menos ela não está suspensa por um mês! Rá! E uma terceira vez! Espero que ela consiga hoje! Finalmente você está tão animada! Se eu reprovasse, de novo, ficaria tão brava e nunca mais voltaria a esse lugar todos os dias! Falha seria minha motorista pessoal para sempre! Olha, consegui 90%! Que porcentagem Paxton teve? Provável que seja 80%! R é para Razer! Na verdade isso é um cão! A chuva não é boa nessa velocidade! É super duro! Quando eu estava no canto, eles disseram que tinha, em média, 10 acidentes por semana! Eu não quero ser tensas! É de ter um pouco fojoso! O cara disse para não subir no funil! Não olhe para o penhasco! Boa, como? Mal cabemos lá! Ah, meu Deus! Paxton está nos deixando tão nervosos! Ele está avaliando, não está? Ele realmente vai pular! Estou filmando! Preparado? Ele pode pular tão longe? Ele consegue, mas está usando o Crocs! É uma aterrissagem muito difícil! Ele está analisando! Paxton, é uma queda terrível! Eu não posso impedi-lo! Ele não pode me ouvir! Não é uma boa ideia! Ele está lá pulando! Nós sabemos! É melhor vocês ficarem longe daquele penhasco! Paxton e Peyton parecem obcecados com esse penhasco! Então, acho que temos que deixá-los para o lado de um penhasco no aniversário deles! O que vocês acham? Não este penhasco! Não este penhasco! Vamos! Siga, mãe! É assustador ver meus filhos caindo de penhascos! Vocês gostaram do R? Eu pensei que era incrível! Esperemos que a chuva pare logo, porque precisamos de bom tempo para o S! Qual é o S? Vocês estão prestes a descobrir! Essa é a para surfar! Vocês sabem como? Quero dizer, podemos tentar! Vocês sabem para o que mais serve o S? O que é? Natação! É a vez do Paxton! Vamos ver se ele consegue soltar a copa! Vamos tentar de novo! Ah, já se levantou, mas depois bateu no barco! Peyton, quer tentar surfar? Sim! Estou ali dentro! Vamos em duplas aqui! Isso foi tão legal! Eu não sabia que você poderia sentar nenhum desses! Tão perto! Esta será minha segunda vez surfando! Espero que eu consiga fazer! Essa é a última chance de ver se consegue soltar a corda! Ela conseguiu! Essa foi a primeira vez dela! Isso foi incrível! Como você se sente? Isso foi tão bom! Na primeira vez eu pensei! Não vou conseguir pagar a corda de jeito nenhum! Mas foi bom! Ele se foi! Olá! Ei, estou surfando, bebê! Uhul! Agora ele está se desibindo! Mas foi incrível! Na sua primeira tentativa! É um salto de 15 metros e acredite em mim! É assustador! Você é uma fera! Isso foi tão assustador! Este é o melhor aniversário que já tivemos! Sim! A próxima surpresa é T e U! E você faz um túnel subterrâneo! O que? Esse é o túnel? Não! Esse é o túnel! Incrível! Eu estou entrando! Areia! Continua caindo na minha cabeça! Sim! Estou com medo que ele desmorone e eu morro aqui! Você vai! O que vocês acham dessa surpresa? Este está bem! É muito legal! Mas acho que eu estou pronta para o V! Vamos lá! Nada poderia preparar meus gêmeos para as surpresas finais de aniversário! E não se esqueça! Estamos na surpresa V deles! Mas também é surpresa W nesse sentido! Ok? Ok! Aqui estamos! Isso ficou uma fábrica de leite! Venha ficar bem aqui! Tire as vendas do 3! Você está pronto! 1, 2, 3! O que? O que? Espera! A gente está fazendo a Wingsuit? Ainda não sei onde estou! Wingsuit! Esse é o W! Qual é o V? Wingsuit VR! Como ele sabia disso! Nunca fiz isso antes! Então eu sou animado para ver como é! Deveríamos ter tremamento de montagem! Wingsuit VR! Eu pareço uma marioneta! Eu nunca fiz isso antes! Então... Sou um menino verdadeiro! Vamos a isso! Eu sou pronto para voar! Vamos fazer isso! Como estou? Eu pareço legal? Porque eu não consigo me ver! Parece muito mais real do que eu pensava! Na verdade eu estava meio nervoso para pular da primeira vez mesmo sabendo que não era real e que os gêmeos iriam adorar! Esse primeiro salto é uma loucura! Eu nunca tentei nada assim antes! Então eu estou bem animado! Nossa! Muito bom! Ah! Estou um pouco nervosa! É! Mais ou menos! Divertida? Sim! Foi assustador? Não! Você vai ficar bem! Não sei! Isso foi uma loucura! Quando pulei foi assustador! Para mim também! Eles disseram 3, 2, 1 e eu fiquei tipo... Estou com medo! Eu não vou pular! Eu caí! Você caiu? Na montanha! Achei que você não poderia cair na montanha! Não pensei que você pudesse travar em VR, mas caí! Ah! Uau! Estamos quase no fim! Vocês estão prontos para o Y? Sim! Por que não? Y para a chama amarela no céu! Vocês estão prestes a descobrir o que isso significa! Tudo bem! Isso é tão legal! Isso é incrível! Estamos escrevendo nossos desejos agora sobre o que queremos no futuro em nossos balões! Lanterna! 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 Ou coisa de balão! O que seja! Legal, Ken! Cuidado para não chegar no papel! Que isso! Aquele é meu! Lá vai o do Weston! Tá feito! Esse vai queimar alguém! Provavelmente meu pai! Cuidado! 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 Pinton acabou de fazer! Não queime a cabeça desse cara! O meu está indo! Sim! O meu está quase pronto! Ah! Ah! Fui abaixo! Queimou! Isso foi um pouco assustador! O que? Sim! Lá vai! Ah! 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 É incrível! O que vocês acharam da sua surpresa, Y? Isso foi tão legal! Sim! Foi tão legal! Eu adoro quando todos lançam para cima! Foi tão mágico! O que está fazendo? Paxton, larga isso agora mesmo! Vocês estão prontos para descobrir sua última surpresa de aniversário? Sim! Estamos no zoológico! Acho que eu ouço elefantes! Sim! Sim! Acho que eles descobriram! Mas tem outra surpresa! Porque no vídeo futuro, esse será um dos lugares onde vocês vão trabalhar! Que? Formularem de esprego! Uou! Isso é loucura! Isso vai ser tão divertido! Sempre quis trabalhar com animais! Agora que eles têm 15 anos, é hora de eles obterem alguma experiência profissional! Então isso tudo será abordado em um vídeo futuro! Exceto que eu não quero limpar animais! Esse é um garoto crescido! É o Timão! Ele está apenas relaxando! Vocês acham que a Nala gostaria que trouxéssemos um gato para casa? Não! Definitivamente não esse gato! Esse é um grande gatinho! Obrigada por todas as surpresas! Este foi um ótimo aniversário! De nada! Nos vemos na próxima vez! Obrigada por ser incrível! Tchau! 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 Tchau!